Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta e definida como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso Como este ribeiro manso em serenos sobressaltos Como este espinheiro salto que em verde e ouro se agirem Como estas aves que viriam em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho alacre e sedento De focinho pontiagudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho é telecora e pincel Paz o fusto ou capitão Arca em ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que é retorna da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos e infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança Ouro canela Ouro canela marfim Floreto de espadachim Bastidouro passo de dança Columina e arrelequim Passarala voadora Para a raiva locomotiva Parco de proa festiva Alto forno geradora Alto forno geradora Sisão doado no radar Ultrassom televisão Desembarca em fogotão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança A Pedra Filosofal para a voz de Manuel Freire. Passam já 15 minutos das 16. Boa tarde, esta é a segunda hora de Pensamentos para as Tardes de Sábado, aqui na primeira das duas margens RDS. Em todo o país e em todo o mundo, também no simultâneo RDS, com a rádio PCnet no Canadá, nas frequências dos 101.9, 104.3 FM e 1320 em AM. Em todo o planeta, na companhia da primeira do FM, uma ótima tarde. Vamos falar de livros, percursos alquímicos. É a nossa proposta a apresentação de um livro de poemas, muito concretamente poemas, exatamente. A autora está em estúdio. O traçar de planos para uma conversa durante os próximos 50 minutos. Helena Madeira, Algarvia, nasceu a 20 de junho de 1963, mas toda a sua vida esteve por perto, aqui no Montijo. Desde jovem que a escrita se revelou uma paixão, no entanto, só alguns dos seus poemas foram publicados no jornal Nova Gazeta. A concretização do sonho nasce com esta primeira obra, Percursos Alquímicos. A sua formação académica foi direcionada na vertente da Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Franceses e Ingleses, tendo sido complementada com as seguintes pós-graduações. Administração Escolar e Educação Especial. Iniciou o seu percurso profissional lecionando na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, onde despertou a sua vocação sindical. Foi convidada a integrar os corpos diretivos de várias associações, destacando-se a esse nível o núcleo da Cruz Vermelha do Montijo, na qualidade de vice-presidente, entre 1996 e 1999, e a Banda Democrática 2 de Janeiro, na qualidade de dirigente, entre 1996 e 2007. Desempenhou, entre 1993 e 1997, a função de deputada na freguesia do Montijo. Entre 2012 e 2014, integrou a direcção da Verbo. Foi membro da mesa do Conselho e Conselho-Geral da UGT de Setúbal e presidente da Distrital de Setúbal. Atualmente é mestrada no curso de Ciência Política e Relações Internacionais. Tem esta obra publicada, penso que é o primeiro livro, Percursos Alquímicos, Chiado 2014. Um livro que vamos também tentar oferecer, pelo menos a quatro ouvintes atentos à nossa conversa, ao longo destes 50 minutos. A Helena Madeira está na nossa companhia. Helena, boa tarde. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que a RDS me concedeu de estar aqui hoje. É com enorme prazer que estou aqui e sou a vossa ouvinte assídua. Estou aqui para responder a todas e quaisquer questões que me queiram pôr acerca do livro, do conteúdo do livro, o que é alquimia, o que é essa paixão pela alquimia que sempre tive, desde a longa data, e porquê que estou a publicar só agora. Realmente isto é o meu primeiro livro e é uma voltagem na minha vida. Eu, neste momento, estou a pensar a vir a publicar mais, se provavelmente na área do romance. Portanto, é mesmo uma voltagem na minha vida. Eu não sei como é que é que eu quero começar a tratá-la. Doutora, professora, escritora, como é que deseja? Helena. Helena, talvez. Sou uma pessoa simples. Muito simples. Basta ser uma ouça ouvinte. Já fiz muita coisa na minha vida. Mas não fiz tudo. Não fiz tudo e tenho imensos projetos e muitos projetos. Eu sou uma pessoa, tal como o António Gideão retrata a música que acabámos de ouvir, que eu acho que foi muito pesquisa para o início desta emissão. Sou uma pessoa de projetos, sou uma pessoa de sonhos e sou uma pessoa que, para mim, o mais importante não é sonhar, é concretizar esses sonhos. Eu penso que a alquimia passa um... Eu penso que o povo português é muito alquímico. É um povo de concretizações. Aliás, eu sou investigadora da área do mar, da ciência católica. Eu também estou ligada à área do mar. E penso que o povo português é um povo muito resiliente, é um povo muito alquímico, é um povo que resolve sempre as suas crises económicas e sempre resolveu ao longo da história, através da saída para o mar, a saída económica, a saída política. Mas, sobretudo, é um povo de poetas alquímicos. Vamos começar pelos seus primeiros anos de vida. Nasceu no Algarve, cresceu no distrito de Setúbal, mais concretamente no Montijo. Esta mudança radical, da minha opinião, deveu-se? Eu nasci no Algarve, realmente eu nasci no Alé. Só que os meus pais sempre moraram no Montijo. No fundo, não foi uma mudança, eu cresci no Montijo. Eu penso que estou, neste momento, a ancorar relações com as minhas raízes, porque eu estive um bocado desenraizada, ou seja, eu sempre vivi no Montijo. Portanto, eu conheço mal as minhas raízes, embora se diga que as raízes são sempre as raízes e nós temos que as descobrir e redescobrir e fazer essa viagem. E, neste momento, eu estou-me a redescobrir, aos poucos, porque, de facto, como os meus pais sempre moraram no Montijo, por razões profissionais, eu praticamente nasci no Montijo, ou seja, eu nasci no Algarve, mas sempre vivi no Montijo. Helena, depois dos seus estudos, e já tivemos a oportunidade de fazer aqui o historial, foi lecionar-se. E já lecionou também aqui no Conselho do Seixal. É verdade. Eu vinha, na altura, era a secundária, a escola secundária da Amora, era uma escola enorme, portanto, na altura, eu penso que era a segunda maior do país, em termos de alunos, tinha imensos alunos, e fiz aí o meu estágio. Aliás, eu, no caminho agora... Em que área? Fiz o estágio do ramo educacional na área de estudos franceses e ingleses, portanto, na área, eu lecionava francês e inglês. Eu tive uma experiência muito boa nessa escola, gostei muito, acho que aprendi imenso. Aprendi e conheci pessoas interessantes aqui na área da Amora, e que marcaram também o meu percurso profissional. A partir daí, se calhar, foi também um ponto de voltagem na minha vida, que eu relembrei agora. Mas também já lecionou no Montijo. Sim, a seguir, eu comecei a lecionar no Montijo, na mesma escola que tinha frequentado, portanto, a escola Jorge Peixinho. Também nas mesmas áreas, inglês e francês. Sim, porque a partir do momento em que o professor faz um estágio, numa área, que é a sua área de formação, portanto, ele obrigatoriamente tem que lecionar dentro da sua área de formação. Depois, efetivei-me na área do inglês, portanto, tornei-me professor efetivo na área de inglês. Mas, hoje em dia, com estas mudanças todas que houve, portanto, as pessoas acabam, às vezes, por lecionar áreas que não são mesmo as áreas de formação, mas isso já teve a ver com a evolução que o ensino levou. Mas eu... E foi isso que levou a Helena à política? A Helena à política é outra história. A Helena à política, se calhar, se calhar foi aqui na Amora que nasceu um bocadinho esse bichinho pela política. Eu aprendi que é impossível sermos apolíticos na nossa vida. Aprendi que a política... Cada vez mais, não é verdade? Cada vez mais. Eu conheci pessoas muito ativistas, pessoas que eram muito ativistas, e comecei realmente a ganhar um bichinho pelo sindicalismo e pela política, se calhar foi precisamente aqui na Amora. Depois, mais tarde, vim a seguir o percurso do sindicato, tornei-me dirigente sindical, fui muitos anos dirigente sindical, era a presidente da Distrital de Setúbal do SDPGL, ou seja, eu praticamente mais de 15 anos eu não lecionei, portanto, eu só fiz mesmo trabalho sindical. Inclusive, esteve na Cruz Vermelha também. Fui vice-presidente, com imensa honra, e devo dizer que foi das experiências mais gratificantes da minha vida, porque eu entro para a Cruz Vermelha indigitada. Portanto, eu fui nomeada, nós temos uma nomeação, somos indigitados, mais tarde é que fui eleita e reeleita, e foi das experiências mais gratificantes da minha vida, começar do nada, reativar o núcleo, andar porta a porta, a pedir ajuda, para ajudar os outros. Eu sei que é difícil, e foi uma experiência difícil na altura, não tínhamos nada, mas hoje em dia a Cruz Vermelha existe no Montijo, com outras direções, outras pessoas que seguiram esse caminho que foi iniciado por nós, eu, o presidente, e outras pessoas que fizemos parte. Foi um caminho difícil, houve quem na altura dissesse não vamos continuar, era difícil eu conseguir recursos e instalações, não tínhamos nada, mas acho que valeu o pé, e hoje a Cruz Vermelha existe no Montijo, e é um projeto com continuidade. Cabeça, tronca e membros. Cabeça, tronca e membros, exatamente. Atualmente mestrada no curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, e paralelamente continua a desenvolver estudos, como investigadora no projeto LIAN, ou seja, linha de investigação em assuntos do mar, promovido pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Como é que vê o seu país atualmente, politicamente? Eu vejo este país com muita dificuldade em termos de recuperação, mas também com muita esperança, ou seja, o que eu acho é que o povo português é um povo resiliente, é um povo que já teve muitas crises ao longo da história, esta não é a primeira, aliás, na altura dos descobrimentos. Quando o povo português vai para a primeira grande globalização, também estava nestas condições, não tínhamos que comer, não tínhamos trigo, não sabíamos o que é que havíamos de fazer, e tivemos a ousadia de sermos resilientes, olhámos para o mar e ver ali a nossa saída económica, que depois, mais tarde, se tornou na primeira grande globalização. Daí eu dizer que o nosso país é... O povo português é resiliente, é alquímico, é um povo de sonhos e é um povo que se faz comandar pelo sonho e que concretiza os seus sonhos. E é engraçado como ao longo da história houve grandes crises económicas, sempre houve, aliás, os ciclos económicos de Portugal já vêm trás, este é mais um, são ondas. E é engraçado, contrariamente a certos povos, nós portugueses temos essa capacidade de sermos resilientes, de ultrapassarmos as crises de uma forma com esperança, com positivismo. Eu sei que é difícil, mas eu acredito que vamos conseguir. Está consciente que existe gente mesmo a passar muito mal? Estou consciente disso. Infelizmente, infelizmente, tenho consciência disso. Acho que devia de haver um esforço maior, uma consciência maior, para aliviar um pouco, se calhar, os sacrifícios que estão a ser pedidos às pessoas neste momento. Tenho consciência que há pessoas a passar mesmo grandes dificuldades. Tenho consciência disso. Uma pequena pausa para comerciais. Volte logo após. Heróis do mar, nobre povo, Nação valente e imortal. Levanta e hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, Oh, pátria, Oh, pátria, sente-se a voz Dos teus igrejas e os avós Que há de guiar-te à vitória As armas, as armas Sobre a terra, sobre o mar As armas, as armas, as armas, pela pátria, o tal Deus quer, o homem sonha A obra, a obra nasce, a obra nasce Deus quis que a terra fosse toda no mar Que o mar, o nisso, já não o separasse Sagrote e foste desvendando a espuma Entre as brumas da memória, oh, pátria, sente-se a voz Dos teus igrejas e os avós Que há de guiar-te à vitória As armas, as armas Sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas Pela pátria, a lutar Contra os canhões, marchar Marchar Quer almoçar ou jantar e não sabe onde? Restaurante Cantinho Transmontano Tem o compromisso de servir a melhor cozinha tradicional portuguesa Com várias especialidades Caldeirada à pescador Cabivela de galinha Bacalhau à casa Feijoada à transmontana E o bom cozido à portuguesa Venha provar estas aquarias e muito mais Com destaque para os saborosos grelhados no caravão Reserve o seu lugar pelo 912-579-353 Rua Mestre Manuel, nº 22B Costa da Caparica Junto da Praia É uma alegria quando encontro um companheiro Que me conta o dia-a-dia sem falar mal do parceiro Fico contente quando a conversa trocada Não acaba a tesourada na pele de qualquer ausente Já estou cansado de contos e mexericos Dos que mordem-nos risados À revelia dos ditos Estejam calados, não me sujem os ouvidos Eu quero acabar meus fados em paz com os meus amigos A roupa suja que se lava nas conversas É o fruto da inveja das criaturas perversas A sociedade tem muito o que se indiga E há quem use a liberdade para semear a intriga É uma tristeza ver a falta de verdade Com que a inveja e a maldade se atiram a qualquer presa Ninguém se escapa da má língua do valeio Os que mordem à socapa na carcaça do alheio Agora todos comigo Este é um dos temas mais recentes Dos trabalhos magníficos do Paco Bandeira Ele que esteve recentemente aqui nos estúdios da RDS Não nos esquecemos dos nossos amigos Dos artistas que estiveram desde a primeira hora na nossa companhia A inveja e a maldade se atiram a qualquer presa Ninguém se escapa da má língua Algumas tesouradas aqui do Paco Estamos a 28 minutos das 17 Mó de Matar de Paracistas onde estiver Em todo o mundo na nossa companhia Também através do simultâneo RDS Com a Rádio BC Net no Canadá Para onde enviamos uma saudação muito especial E damos a conhecer esta escritora que se chama Helena Madeira Que está nesta tarde aqui na primeira do FM Helena, vamos falar agora deste livro Como é que surge esta intuição para entrar na escrita E muito concretamente na poesia Esta intuição eu penso que é um bocado hereditária Tinha gente na família que estudia também Exatamente Tenho um tio-avô Que já não está entre nós Mas que está em espírito Isto estará em espírito Francisco Norte Portela Um famoso poeta loutano Ele era irmão do meu avô E foi ele que me introduziu realmente o gosto Pela escrita Ele publicou um livro no final da sua vida Através dos meus sentidos E foi realmente um grande incentivador Para mim da escrita E um grande exemplo Um homem que me falava do que escrevia Cada vez que estávamos juntos E que me incutiu esse gosto pela poesia Depois eu comecei a escrever desde muito pequena Eu escrevia E mesmo durante as aulas Depois mais tarde na faculdade Às vezes distraímos Enquanto as pessoas falavam Eu escrevi o poesia Ele lembrou-me de um episódio Uma vez no final de uma aula E fui oferecer um poema a mim a um professor E o professor ficou assim a olhar para mim Porque estávamos a falar de outros poetas E de outros livros E de outras obras E eu estava completamente Absorta no meu mundo E a pensar Olha, apetece-me escrever? Escrevi e no final Ofrecí-lhe o poema E o professor adorou Achou muito interessante Essa minha veia Eu não sei explicar Eu acho que isto Escrever é um ato Que nós não controlamos Ou seja É um ato intuitivo Surge a qualquer momento É uma espécie de um parto No qual existe uma gestação Uma vontade Algo que está a nascer dentro de nós E que tem que vir ao mundo Portanto, que tem que ser dado a conhecer Durante imenso tempo Eu escrevia e guardava Havia amigos meus que sabiam E diziam Ei, Leira, mas porquê que não publicas? Olha, engraçado Até gostamos Mais tarde Eu comecei a ver Que tudo fazia sentido A minha paixão pela alquimia Nasce na faculdade Eu tive um professor Mário Jorge O professor O professor Mário Jorge Torres Que se me estiver a ouvir Eu mando-lhe um beijinho Eu fui meu professor De introdução A estudos literários E fui realmente No primeiro ano De faculdade A primeira vez Que eu ouvi-se falar Da alquimia Eu fiquei fascinada Eu, a partir daí Eu quis saber tudo Sobre alquimia Eu iniciei um percurso Alquímico Pessoal No qual eu comecei A minha busca pessoal Acho que todos nós Começamos Por alguém que nos fala O que é isso da alquimia Eu quis saber mais E comecei sempre Sempre A pesquisar A dada altura A fonte de inspiração É efetivamente A alquimia É a alquimia Exatamente E vai ser assim? Penso que sim Eu penso que a alquimia Faz parte da vida É a química De Deus Dizem os árabes É a história De evolução No ser humano A razão pela qual Coloca questões Como a razão Pela qual Vimos este mundo Porquê que cá estamos Qual é a nossa missão Se temos uma missão Se não temos O grande enigma da vida No fundo é isso Que nos falam Os poetas alquímicos Como António Gedeão Fernando Pessoa Camões E está muito ligado Ao povo português Esse povo das descobertas Essa descoberta interior Essa viagem iniciática interior Que todos nós Precisamos fazer Ao longo da vida Aliás A própria vida Pode ser considerada Também uma viagem interior E podemos Fazer esse tipo De leituras E meditações Agora Esse livro É um livro Que pretende ser Apenas Um livro De pistas Ou seja O leitor Ao ler esse livro Pode iniciar A sua demanda pessoal E o livro Pode ser lido De trás para a frente De frente para trás Encruzado Página a página Lido e relido Aliás Eu já tive Pessoas Que A quem odeio A ler o livro Anteriormente A ser publicado E essas pessoas Disseram Milena Nós lemos E relemos Várias vezes Encontramos Diferentes significados Este livro Foi editado Quando? Foi editado Recentemente Em junho Exatamente E vai ter A sua apresentação Vai ter A sua primeira Apresentação Oficial Dia 27 de setembro Na FNAC Vastagama Às 16 horas Convido A quem quiser Estar presente Entrada livre Não convido Todos os Claro Acho que não Vai ficar Vastagama Exato Exato Mas eu sou Uma pessoa Positiva Sou uma pessoa Que acredito Que as pessoas Que vêm Para o bem E acredito Acredito Que Há missões Que se têm Na vida E acredito Que esse livro É um livro Que pode mudar Se calhar A vida De muita gente A sua leitura A sua maneira De estar no mundo É um livro Que inicia pistas Não dá respostas E pode ser lida Em simultâneo E podem ser feitas As leituras Que toda a gente quiser Paralelas Abertas Estava a querer dizer Que as pessoas Ao lerem o seu livro Podem vir a encontrar Aqui Página a página Situações Que sejam A realidade Elas próprias Sim Podem fazer Essa viagem interior Sem respostas Apenas perguntas Deixe-me tentar ler Este hino Ao ancião Recordar-se É aprender Toda a vida É uma lição Quando nascemos Nada sabemos Mas Ao crescermos Cavalgamos Pela fantasia Construímos o paraíso E avergando vestes De cavaleiros Andantes Lutamos Pela nossa identidade Na idade adulta No voeiro Dissipa-se Os trajetos Clarificam-se Tirando-se As máscaras Os atores Desperes E a realidade Ganha palco Ouviu? Gostou? Gostei Mas eu sou suspeita Porque sou autora Não é? Claro que sim Hino ao ancião Entre tantos Que existem aqui O percurso Eu sei lá Poderíamos deixar aqui O místico O grande livro da vida São poemas Qual é a altura do dia Ou da noite Que escolhe Para se concentrar E escrever? É a noite A noite É sem dúvida a noite Dorme pouco? Dorme pouco Eu escrevo muito de noite A minha paixão Aliás Eu sou completamente Apaixonada pela noite Há qualquer coisa Na noite mística Silencioso De criativo Que realmente Me desenvolve Essas capacidades Durante o dia O ruído Há distrações Há situações Que não nos deixam Estar completamente Concentrados No ato de escrita Mas eu acho Que sempre fui assim Mesmo quando estudava Eu escrevia à noite Eu estudava à noite E gosto imenso De produzir texto À noite Da produção No texto À noite O lançamento Do livro Vai ser Disse-me Há momentos atrás No dia 27 de setembro 27 de setembro Exatamente E tem também E tem também Um site www.helenamadeira.com Onde poderão encontrar Também toda a informação Está lá o poema O percurso E se por acaso Estiver no facebook Neste momento Escrever o nome Helena Madeira Vai encontrar também Toda a identificação Não é verdade? Sim E também existe Uma página de escritora Também Helena Madeira Este é o primeiro livro E este livro Motivou a Helena Para dar continuidade Para continuar a escrever Sem dúvida Já está? Já estou Acho que sim Acho que nunca se para de escrever Já passou mais algumas noites Em que lado? Talvez Ainda não posso adiantar Assim muito Mas Eu penso que a escrita É um bocado o reflexo Da nossa realidade E já me aconteceram Determinados Acontecimentos Que me inspiraram Para as futuras escritas Se calhar não em poesia Mas se calhar em romance Ou outro tipo de escrita Era isso que eu ia perguntar Se era só abordada a poesia Ou se tem perspetivas De abrir novas portas Tenho perspetivas De ir para outras portas Sem dúvida O meu grande sonho Romance Romance E outro tipo de escritas Romance Da vida real? Não sei ainda Não sei ainda Definir concretamente Mas sinto que há pistas Que se vão desenvolvendo Há pessoas que eu conheço Com histórias interessantes Que me possam inspirar Não lhe se dizer concretamente Como escritora Todos nós somos um livro Ao fim e ao cabo A nossa vida é um livro A nossa vida é um livro A minha dava um livro muito triste E a sua? Dava um livro Acho que dava um livro Enigmático Então já está A minha vida é muito enigmática Alquímico Sim Eu acho que todos nós somos um livro alquímico Exatamente Exatamente Era isso que eu estava a verificar A própria vida é um mistério Eu sei que neste momento já não leciona Pois não Ou leciona Neste momento preciso não Iniciei uma fase Da minha vida Portanto Em que estou Espero Dedicar-me inteiramente à escrita Ora bem Exatamente E esse é o único projeto Neste momento Há mais projetos Há mais projetos Não lhe sei dizer neste momento Concretamente Outros projetos Mas eu estou aberta A qualquer tipo de projetos Que me surjam Para além da escrita Obviamente Percursos Alquímicos Editado com a chancela Chiado Editora Um livro com a assinatura De Helena Madeira Está já disponível Para que você possa adquirir Através da leitura Desta obra O leitor É o peregrino Que a Helena Convida a fazer uma viagem Pelo universo Da escrita poética Percorrendo múltiplas tradições Onde encontrará o tema Da alquimia Como eterna demanda Ao longo da sua leitura O ouvinte De afrontar-se-á De afrontar-se-á com Diferentes percursos Que a convicção Ou que o convidarão A fazer uma viagem Em busca da sabedoria ancestral Onde se escondem os segredos Irméticos Da busca Fisiológica Ou filosófica Isto hoje está mal Perto ter sido o almoço Com certeza A viagem perde-se no tempo E o leitor Do livro Vai ser O viajante Que a Helena Convida a navegar Neste oceano Da escrita Quem sabe Em busca De um grau Ou de uma Pedra filosofal E foi por aí Que nós começámos Com a pedra filosofal De António Gedião Foi mesmo por aí Que começámos Uma boa demanda É o que a Helena Aconselha E oferece A todos aqueles Que nos acompanham E a Helena Faz o favor De trazer Ou traz consigo Mais três livros Três Três livros Exatamente Para que possamos então Dar oportunidade A três ouvintes De poderem Ligar-se A partir deste momento E candidatarem-se A um livro Da nossa convidada Percursos Alquímicos A assinatura De Helena Madeira Nossa convidada Aqui em estúdio Se você quiser Alcançar este livro Ter essa oportunidade Pode ligar-se 21 225 6484 21 225 6484 Hoje a receber A primeira participação E tomar nota do seu nome Muito boa tarde Boa tarde Conseguiu Exatamente Diga-me só o seu nome Por favor Olha que bom Estou com um prazer enorme Com um prazer enorme Diga-me o seu nome Maria Luísa Tavares Maria Luísa Tavares Eu peço desculpa Que eu não percebi Estou perto do rádio Maria Luísa Tavares Tavares Exatamente Tavares do restaurante Ah certo Fala-me de que zona Maria Luísa Estou em Almada Em Almada Muito bem Então quero lhe dizer Que fica aqui Um livro em seu nome Autografado Pela Helena Madeira Está bem? Muito obrigada E desejo muito sucesso A Helena E que continue No bom caminho Da alquimia Muito bem Muito bem Muito obrigado Um abraço a todos Muito obrigado Pela atenção Tenho mais dois livros Para oferecer Basta ligar o 21 225 6484 Já tenho mais alguém Em linha Boa tarde Boa tarde Boa tarde Diga-me o seu nome Agostinho de Ribeiro De Lisboa Muito bem Agostinho Ribeiro Ribeiro Está em Lisboa Não é verdade? Está em Lisboa Agostinho Fica aqui Na RDS Um livro Autografado Pela Helena Madeira Muito obrigado Por ter participado E quando fizer Tenho que ir aí A pescá-la ainda Exatamente Exatamente Então toquei Pichores maiores sucessos Não é? Portanto Portanto Como é que ela chama Helena Madeira Não é? Exatamente Estou a ouvir o programa Desde o início E é o que Enfim Isto de Portugal Precisa De escritores A testa da cultura De novos mundos Ao mundo E etc Os maiores sucessos São que vocês Mas sinceramente Muito bem Muito obrigado Por ter participado Apenas e só mais uma participação Pode ligar agora 21-225-6484 Toca tudo ao mesmo tempo São as mensagens a chegar através da internet São os telemóveis que tocam As mensagens a chegar também Temos mais um livro por oferecer Aliás eu quero ficar também com um livro Logicamente Oi Helena Depois de ter conversado consigo De ter ouvido todo este historial De ter ouvido a intenção que está encutida nestas páginas Tudo aquilo que está escrito Eu quero também ler este livro E quero um livro autografado pela Helena Claro E pode contar com isso Vamos ter a oportunidade de oferecer mais um livro Se você quiser Ligar agora 21-225-6484 Entretanto vamos dizendo mais uma vez Que este livro vai ter apresentação No dia 27 Às 16 horas Na FNAC Do Vastagana Exatamente Em Lisboa Dia 27 Eu não sei a que dia Ou sábado Com facilidade 16 horas Em Lisboa Você pode estar presente também Nesta apresentação Dizer inclusivamente na altura Se for possível estar presente Dizer que esteve a ouvir A conversa que a Helena Quando esteve aqui na RDS Pode ligar agora para o livro Já disponibilizei novamente a linha telefónica Se quiser alcançar este livro 21-225-6484 21-225-6484 E você vai alcançar um livro autografado Pelo artista Porque é uma artista, claro Escritora Poemas Mas Com um peso espetacular Percursos alquímicos Helena O lançamento deste livro na FNAC Em Lisboa Vão existir outros locais Onde pretende fazer Mais apresentações? Em princípio sim Embora não haja ainda Uma marcação concreta Mas em princípio sim É uma questão A tratar ainda Futuramente Sim Em princípio sim Muito bem Mais uma pequena pausa Para Uma reflexão Depois volto à sua companhia Este é um tema exclusivo da RDS Durante Alguns dias Os pecados Original Dão exclusividade A RDS A nível nacional Para este tema Espetacular A fome É dos dois Quando te mato A fome A fome É dos dois Quando te mato A sede A sede É dos dois Ai Ai Quando te mato O desejo O amor É dos dois A vida É dos dois O que vem depois É melhor a dois Quando alimentos son O sonho É dos dois Quando alimento A esperança A esperança É dos dois Ai Quando alimento O desejo A fome É dos dois A sede É dos dois E o que vem depois É melhor a dois Ai Quando alimento O desejo A fome É dos dois A sede É dos dois E o que vem depois É melhor a dois É um tema espetacular este Do especado original Fica desde já o agradecimento Em nome da direção Da RDS Para a exclusividade Que concederam Durante Muitos dias Muitos dias mesmo A nível nacional Você só poderá escutar Os temas deste álbum Pecado original Aqui na primeira do FN Estamos também Estamos também na reta final Da conversa Com a nossa convidada Desta tarde Helena Madeira Atenção a este livro O livro que tem por título Percursos Alquímicos Uma mensagem Para todos Onde você pode Viver momentos Interessantes em cada página E que se podem refletir Na sua vida Não é verdade? Sim, Helena Cada página tem praticamente Um poema Que já tive a oportunidade De ler Um dos poemas Mas que Retrata algo Que podem as pessoas Encontrar no seu dia-a-dia Na sua vida Ou não? Retrata um pouco Em termos de filosofia Eu penso que o livro É essencialmente Uma busca Retrata A busca filosófica Ou seja A demanda filosófica E aborda temas Que são comuns A todas as culturas Oriente Ocidente Desde O hermetismo A alquimia A cultura Do oriente A globalização O mundo moderno A tecnologia As descobertas Portanto Eu penso que há aqui Uma interligação Entre culturas Oriente e Ocidente Portanto O livro é muito Universal Desperta temas Universais Que existem Essas procuras Existem dentro de nós Não é Ser do conhecimento Que cada vez mais É a nível global Eu penso que aí Está uma das partes Alquímicas Do livro e atuais Eu penso que estamos Numa era Em que as pessoas Cada vez mais Buscam Fazem essa Viagem interior Ou sentem necessidade Dessa viagem interior Não é E essa viagem No fundo Começa a estar Ao alcance De cada vez mais Pessoas Através dos meios Como o NET Aldeias globais Em que as pessoas Começam a estar Interrelacionadas Começam a comunicar Em que o mundo O Face Vem aproximar as pessoas Essa busca alquímica As pessoas buscam Respostas E têm a oportunidade De ter acesso A diferentes culturas A serem Cada vez as pessoas Estão mais isoladas E estão mais Em conjunto Por um lado Cada vez o ser humano Está mais isolado Por outro lado O ser humano No seu espaço Tem a oportunidade De conviver Com pessoas De todo o mundo O mundo tornou-se Mais pequeno O mundo tornou-se Mais pequeno Mas mais universal Curiosamente Acha que sim Através das novas tecnologias Eu estou em Portugal E de repente Estou a comunicar Com uma pessoa Que está no Brasil Ou que está na América Ou que está Não tenho que estar A comunicar com o vizinho Mas estamos também Muito mais perto Da violência Muito mais perto Da guerra Muito mais perto Estamos perto de tudo Ou seja Com as novas tecnologias Existem outros perigos Há as guerras virtuais Há outros perigos Que o mundo mudou E eu acho Que toda a gente Tem que estar preparada Para isso Mudou para melhor As ameaças são outras Eu penso que Cada vez que há mudança A mudança Tem os dois lados O bom e o mal Aliás Não há nada nesta vida Que não tenha Portanto a responsabilidade Está na mão dos homens A responsabilidade Está no mundo Da procura Do melhor caminho Da ética Desse percurso evolutivo No bom sentido Que eu penso Que o ser humano Cabe a cada um de nós Alcançar esse objetivo Fazer esse percurso alquímico No sentido De melhor resolver Essas questões Nomeadamente As pessoas Que têm a hipótese De resolver As questões globais Mas também A cada um de nós Encontra responsáveis Pela nossa vida E responsáveis Uns pelos outros E responsáveis Por este mundo Porque eu acho Que cada um de nós Dentro do seu cantinho Neste momento Tem a oportunidade De mudar o mundo E acho que as novas Tecnologias Dão essa oportunidade E já provámos Que muitas das coisas Que estão a ser feitas Neste momento Estão a ser feitas Às vezes Por alguém Que resolve Ter uma iniciativa A partir de essa iniciativa A partir de essa iniciativa Roda o mundo inteiro E essa pessoa Estava na sua casa E teve essa iniciativa E eu penso Que isso São novas formas De luto E novas formas De mudar o mundo Que têm o seu aspecto Lado e mal Como toda a gente sabe Mas que elas existem E temos que ter consciência Que elas existem E são poderosas Não há dúvida que sim Ficamos na expectativa Que você possa estar No lançamento do livro Dia 27 deste mês 16 horas Na FNAC Vasco da Gama Em Lisboa O Agostinho Ligou ainda há pouco Para o livro Vai levantar o livro Mesmo no dia do lançamento A Maria Luísa Tavares Terá de fazer o favor De deslocar aqui A RDS Para levantar o livro Helena Gostei de falar consigo Há uma descoberta Nós vamos conhecendo as pessoas E vamos descobrindo mais Vamos conhecendo mais Não é só através Da internet Mas Frente a frente Nós vamos descobrindo As conversas São de extrema importância Eu só me assusto aqui Que a alquimia Possa E ficou por desmistificar Para muita gente O termo alquimia Possa assustar as pessoas De irem adquirir um livro Que fala de alquimia Mas não tem nada De especial Alquimia Não é verdade Assim rapidamente Fala-me um pouco Para desmistificar Também o nome Forte que é Sim Alquimia No fundo É uma busca A alquimia É a ciência mais antiga Que existe Em termos de filosofia Grandes filósofos Foram filósofos alquímicos Grandes poetas Foram alquímicos Trata apenas Da busca Da resposta Relativamente A evolução Do ser humano É apenas isso Nem mais Nem mais Não vamos arranjar Outros significados Para a alquimia É a busca interior Apenas Mais nada Foi bom ter deixado Essa mensagem Não tem absolutamente Mais nada Depois há aqueles mitos Da busca do ouro Ora, exato Mas se calhar É o ouro interior É o ser humano Que se torna melhor Isto agora já sou eu Aqui a fazer Outras interpretações Mas cada um Ao ler o livro Terá a sua própria interpretação Porque não existe Uma única interpretação Para a alquimia A alquimia pode ser Muita coisa Pode ser o sonho Pode ser a pedra filosofal Pode ser o grau Perá ser a busca anterior A viagem interior Chegamos ao fim Muito obrigado De ter vindo Gostei de falar com você Muito obrigado Abri nossa janela O sol entrou por ela E como convidado Tomou café ao nosso lado O coração se abraza Tchau 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 Tchau